Aí cada ano a gente tinha que começar de novo todo o processo, requerer novamente contratação. E se a gente fosse professora do Julinho, não precisava. Aí eu disse, ah, mas se abrir concurso eu vou fazer. Fiz e fui selecionada. Então comecei a selecionar, mas era contratada, não era do quadro de professores efetivos. Quando houve um concurso, que levou muitos anos sem concurso, muitos, tanto é que quando eu fiz concurso houve pessoas que tinham sido meus professores que estavam fazendo concurso público. Então eu fiz tanto para português como para francês. E permaneci no Julinho com português e fui para o Inácio Montanha com francês. No Inácio Montanha, naquele... Bom, a minha escolha para o Inácio Montanha, a diretora tinha sido minha professora, inclusive de francês. Tinha alguns colegas da associação dos professores de francês que nós trabalhávamos junto. Então eu via que era uma possibilidade da gente fazer um trabalho conjunto, como de fato a gente fez. E eu deixei o Julinho e o Inácio Montanha, quando a professora Neite Osório foi diretora do Cândido José de Godói, ali nos Navegantes. E ela me convidou para fazer a coordenação pedagógica. Eu tinha experiência no Colégio Servinier como coordenadora pedagógica. Então ela me convidou e de lá, com a experiência da coordenação pedagógica, e aconteceu justamente com a implantação da lei de letriz e básica, que foi a 569272. E então eu fui, naquele momento eu recebi, quando ela saiu, veio outra diretora, eu já estava com a minha dissertação a caminho. Um convite ou para trabalhar na delegacia de ensino como supervisora, quer dizer, o que era um reconhecimento do trabalho que eu tinha feito na escola. Mas, ao mesmo tempo, eu estava sendo criado na Secretaria de Educação o Gabinete de Planejamento, que era coordenado pela professora Ilda Silva. Ela, inclusive, nem me conhecia, mas eu fui indicada por um professor do mestrado para que ela conversasse comigo. Deve ter conversado com outras pessoas também, mas conversou comigo. E aí eu aceitei, porque eu estava fazendo justamente na área de planejamento. Pois é, tu disseste, eu escolhi para ficar em Porto Alegre. Eu escolhi a gente para ficar em Porto Alegre, mas depois tu fosse fazer um concurso em São Carlos. Fica bem longe de Porto Alegre. Isso foi muitos anos depois. Eu sei o que te segurava em Porto Alegre e o que permitiu que tu saísse de Porto Alegre. É, é que quando eu concluía a graduação, eu não pensava disso aí. Aliás, te conhecia muito pouco ou quase nada fora de Porto Alegre para ter o desejo de trabalhar fora daqui. Nem me ocorreu que eu fosse trabalhar em outro lugar. Quando eu fiz o doutorado, eu lecionava na PUC aqui, mas eu tinha vontade de fazer o concurso para uma universidade pública. Uma pública federal. E aqui nas nossas proximidades, inclusive na URGS, não abria o concurso para o qual eu tivesse a titulação requerida. E abriu em São Carlos. Foi por isso que eu fui para São Carlos. Tu está aposentada, mas voltaste para São Carlos. O que tu está fazendo agora, São Carlos? É, de certa forma eu continuo como pesquisadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros. E como professora voluntária, acho que agora a gente vai ser considerada professora sênior da Universidade Federal de São Carlos, significa o que? A gente trabalha, mas não recebe nenhum salário ou nenhum pagamento por essa atividade. É uma atividade voluntária. Então, sendo voluntária, eu não preciso necessariamente dar aula. Eu até dou aula de teoria da educação à posta de africanidades, mas não sou mais a pessoa que assina a disciplina. Eu também assino, mas não sou a única. Então, eu não preciso estar lá o tempo inteiro. E também continuo com um projeto de extensão. O que eu posso fazer morando aqui e indo... E aí as viagens, eles te pagam. E a estadia lá, eles te pagam. Olha, a estadia eu fico na casa de amigos. E a viagem até hoje tem ocorrido... Tem algum evento, porque eu tenho recebido também alguns convites, que coincide... Agora mesmo, a Universidade vai pagar em novembro a volta. Mas é um projeto, a Universidade em si não paga nada mais. É um projeto de uma colega que me convida para uma atividade, então me garante a volta, porque eu vou estar vindo do Rio de Janeiro para lá. Quer dizer, quando tu estás em Porto Alegre, tu estás de folga. Mais ou menos. Como é que tu usas esse teu período de folga? Por enquanto, como é recente a minha vinda, eu tento arrumar meus livros e pôr as coisas em ordem. Porque eu trouxe todos os meus livros e eles não são poucos. Então, estou tentando arrumar essas coisas e, ao mesmo tempo, cumprir as coisas que eu assumi lá. Os livros da tua biblioteca. Mas eu quero saber algumas coisas de ti a respeito dos livros que tu escreveste e de alguns livros dos quais tu és coautora. Por exemplo, deixa eu ver, cadê o livro aqui que me deixou muito intrigada pelo título. Os Operários Negros? Não. De Preto a Afrodescendente. Trajetos de Pesquisa sobre Negro, Cultura Negra e Relações Étnico-Raciais do Brasil. Eu quero que tu me traduzas isso no próximo segmento. De Preto a Afrodescendente. Aguardem. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com Petronilha, Beatriz Gonçalves e Silva. Militante do movimento negro, Petronilha. Petronilha, tu escreveste um livro que participaste, como coautora, de um livro que chama Do Preto a Afrodescendente. O subtítulo é importante? Não. Quero saber isso, que tu me traduzas como professora de português. É. São os diferentes significados, e, aliás, esse fenômeno não acontece só no Brasil, de denominações que os descendentes dos escravizados vão assumindo durante o século XX. Sobretudo, 19 e 20, mas para nós século XX, com o pós-abolição. As pessoas se sentem muito, muitas pessoas não, as pessoas, mas muitas pessoas se sentem pouco confortáveis em dizer que alguém seja negro. Se essa pessoa tiver presente o seu pertencimento étnico-racial, e se ela tiver, não ser necessariamente militante do movimento negro, mas a razão de o movimento negro ter adotado negro para designar a população descendente dos africanos, aí vai entender. Negro tinha um sentido pejorativo durante o período da escravidão. Porque é bom sempre lembrar que os escravizados eram considerados objetos ou, no máximo, semoventes. Quer dizer, o mais próximo do humano seria serem tratados como se fossem animais, ou bois, ou vacas, e assim por diante. E o que acontece, então, com o movimento negro? Isso já lá no início do século, com os primeiros. Ele positiva o nome negro. Ah, é? Vocês nos chamam de negro? Pois muito bem. Nós somos negros e nós assumimos como negros. Isso causa um desconforto. Causa um desconforto porque as pessoas ligam ainda àquele sentido pejorativo e negativo. O movimento negro não é o único a fazer isso. O movimento gay vai fazer isso. Vai positivar uma denominação que foi dada como pejorativa. O movimento sem terra. As pessoas eram desprezadas porque não tinham terra. E eles dizem, sim, nós somos sem terra. Hoje se escreve sem terra como um nome próprio. E assim por diante. Se a gente for vendo outros movimentos sociais de grupos que foram discriminados. Então, hoje, as pessoas... Não é ofensivo dizer para uma pessoa negra que ela é negra. Eu sei, sim, que há algumas pessoas que às vezes se sentem ofendidas. Mas o título do teu livro é diferente. É, não, mas já vou... É que antes de ser denominado negro, os escravizados eram designados pretos. E, inclusive, na literatura científica, as pessoas eram tratadas de pretas. Aqui é importante também dar um esclarecimento no sentido de que o IBGE classifica a população brasileira como branca, preta, parda, amarela e indígena. E que as diferentes ciências têm, a partir do entendimento do movimento negro, e considerando que boa parte desses pardos são afrodescendentes, Então, junta a sociologia, história e a educação, os dados referentes a pretos e a pardos sob a denominação de negros. Então, quando se tratarem de dados estatísticos, quando se disser negros, se sabe que está incluindo pretos e pardos. E, por isso, muitos militantes dizem, preto é cor, negro é quem tem consciência e admite o seu pertencimento étnico-racial ligado à África. Bom, lá nos anos 90, início dos anos 90, se dizia negros, mas parecia que ser negro era não ter nenhuma história anterior, não ter nenhuma raiz anterior a nenhum povo que existisse nesse mundo. Então, o que se decidiu? Não, nós temos que dizer, nós somos negros descendentes de africanos escravizados. É daí que surge o afrodescendente. O afrodescendente é no sentido de dizer, nós somos negros e reconhecemos e sabemos que a nossa raiz é africana. Por isso, de preto a afrodescendente. Quer dizer, esse livro foi escrito, foi, é, foi escrito em 2003, ele é publicado em 2003 e ele é resultado do segundo congresso de pesquisadores negros. E o tema do congresso foi esse, as categorias científicas que nós temos utilizados de preto e chegamos a afrodescendentes. Hoje, possivelmente, a gente diria de preto, afrodescendente a negros, como categoria científica. Pois é, tu disseste que no censo te perguntam cor e está lá preto, branco. Quando eu pergunto para ti cor, que cor tu dizes que tens? Eu digo preto. Porque a escolha, outra coisa importante também, ser negro do Brasil é uma escolha política. Então, por isso, eu, por exemplo, tenho um amigo que se ele não disser que ele é negro, a gente não sabe, porque a mãe era negra, mas o pai era português. Então, ele tem, ele é o fenótipo do pai, mas ele diz, eu sou um homem negro. Então, a gente diz, mas tu é um negro que tu tem que avisar para a gente, né? Eu sou um negro, ele diz, porque minha mãe era negra. Então, eu trouxe esse exemplo. Como, às vezes, a gente vê uma pessoa que talvez a gente julgasse, e se a gente, seria um julgamento próprio pelo olhar da gente, a gente dizia, não, essa pessoa, essa pessoa é uma pessoa negra. E a pessoa diz, não, eu não sou um negro, eu sou branca. Então, por isso, a autoclassificação é política no Brasil, né? Então, ser negro no Brasil é uma decisão política. E nós estamos falando em livros, eu quero saber a história do, essa educação e identidade dos negros trabalhadores rurais, em Limoeiro. É um livro que é o resultado da tua tese, que foi em 87, mas ele só foi publicado em 2010.